Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje eu estou calmo, porque eu acabei de virar acupuntura, então estou relaxado, estou light, etc. A gente fica produzindo orfina, segundo dizem, aí você fica com aquela sensação de bem-estar durante várias horas. E também é uma técnica médica importante, a acupuntura já é reconhecida pela Associação Médica Brasileira como uma terapia verdadeiramente, clinicamente eficaz. Mas é só aqui para introduzir o nosso programa. É um comentário que não tem a ver com o conteúdo que nós vamos tratar daqui para frente. O programa de hoje nós vamos, de certa forma, retomar o debate que nós temos feito aqui no Câmera Aberta sobre a questão dos juros no Brasil, sobre o custo do dinheiro. Porque eu, enquanto leigo, tenho a irresponsabilidade do leigo, eu entendo que algumas condições transformam o país em país desenvolvido. Uma delas é o acesso à educação pública e de qualidade. A outra é barateamento do acesso ao dinheiro, é o crédito, é a popularização do crédito. No Brasil nós já avançamos muito nesse sentido, que a gente viveu de inflações altas, aqueles absurdos, de overnight, aquelas coisas todas. Então, é um sistema muito desorganizado. Com a estabilidade econômica, o crescimento do país, tudo isso melhorou. E hoje o crédito passa a ser uma ferramenta de uso cotidiano da população. Qual é o problema? O problema é que é muito caro. O custo do dinheiro no Brasil é absurdo e com distorções. Porque entre o que o banco te paga na hora em que você leva o dinheiro para ele e o que ele repassa para o teu vizinho na hora em que ele empresta, há um abismo, é um verdadeiro assalto, para usar uma expressão mais apropriada para esse caso. E as taxas de juros também são muito altas, financiamentos, crédito pessoal, financiamentos para compra de veículos, isso é caro. Hoje nós vamos abordar uma outra faceta desse aspecto dos juros, que é a questão dos cartões de crédito. Na sociedade desenvolvida, se o crédito passa a ser um direito das pessoas, o meio é um cartão, é o cartão dos meios para que você tenha crédito. E os juros dos cartões de crédito no Brasil são muito altos. As tarifas também cobradas pelas operadoras de cartões de crédito são, em certos casos, abusivas e fora do parâmetro do mercado internacional. Tudo isso, o Movimento Estical está atento e combatendo, porque é preciso ter um esforço nacional de redução dos juros. Eu até tenho brincado dizendo o seguinte, nós temos que fazer uma reforma agrária nos bancos do Brasil, que é para popularizar e todos terem acesso aos bens e serviços, sem que fique uma coisa escorchante. A UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, foi a ruas hoje, aqui em São Paulo, aqui na região do Itaim, que é uma região nobre aqui da capital paulista, para fazer um protesto contra o custo abusivo dos cartões de crédito. E nós estamos aqui com o secretário-geral da UGT, que é o Canindé Pegado, que daqui a pouco vai contar para a gente como é que foi aquele evento. E eu saúdo a UGT pela iniciativa oportuna e patriótica de fortalecer a luta contra os juros altos. Estamos também com o José Roberto Cunha, que é economista e preside o Sindicato dos Economistas de São Paulo, que é a nossa vizinha aqui no Pacangu, aqui perto. E também com o Reginaldo Sena, que há tempos eu não vi o Reginaldo, que é meu amigo de muitos anos e que ele é dirigente químico e preside o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é localizado em Guarulhos. Antes de entrar aqui na discussão e perguntar o Pegado como é que foi o ato, eu quero tirar os meus óculos aqui para ler o artigo 192 da Constituição Brasileira, que diz o seguinte. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que diz por lá. E aí vem vários itens, os interesses nacionais, os acordos internacionais, a organização e o funcionamento e as atribuições do Banco Central e as demais instituições e por aí. Mas olha que o preâmbulo deixa claro o seguinte. A promover o desenvolvimento equilibrado do país. E os bancos não têm cumprido o que está nesse livrinho verde. Esse aqui não é o do livrinho verde do Kadhafi, não. Esse aqui é o livrinho verde do povo brasileiro, que é a Constituição que todos nós ajudamos a escrever. Pegado, me conte como é que foi, para mim, para os telespectadores, como é que foi o ato hoje lá e por que a UGT tomou essa iniciativa. Bom, primeiro boa noite ao meu companheiro Cunha, que além de ser presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, é o secretário nacional para assuntos econômicos da UGT Nacional. Eu não sabia. Eleito no Congresso do ano passado. Vê que a UGT está com um lobby aqui no Câmara Aberta Sindical. Bom, tal história, nada a ver com cachoeira, está certo? Apesar de estar com o cabelo molhado, eu tomei banho de cachoeira. Eu nem sabia que o Sindicato dos Economistas era filhado da UGT. O Reginaldo também fazia tempo que não o via, está certo? E a Força Sindical, no caso. E a Força Sindical, Químicos de Guarulhos. Então, hoje nós tomamos a iniciativa de irmos às ruas, fazer justamente uma mobilização com a população, no sentido de protestar realmente e pedir a queda dos juros dos cartões de crédito. Essa iniciativa de redução de juros do cartão de crédito foi tomada pela UGT, está certo? O UGT foi quem saiu na frente. Nós estamos dizendo aqui que a presidenta Dilma, está certo? Foi na onda, de jeito nenhum. Ao contrário, está certo? Porque a política econômica da presidenta Dilma tem atacado sistematicamente a questão dos juros altos, etc. Mas essa questão de cartão de crédito, em especial, foi uma posição que a UGT adotou em função do conhecimento de causa que nós temos. Nós lutamos com os trabalhadores, com a classe média. E vimos justamente que, justamente, nesse período em que a classe média melhora um pouco os seus salários, por conta da melhoria dos empregos, das campanhas salariais, etc., aí se afunda justamente nos cartões de crédito. Então, isso, para não ficar internalizado nos gabinetes e nas entidades, só tem um jeito. É mostrar à população o significado dos juros altos de cartão de crédito e, com isso, conquistar o apoio. No decorrer do programa, então, nós vamos dizer quais são as propostas que a UGT tem. Então, na minha opinião, com relação ao cartão de crédito, está fácil de resolver. É o sindicato iniciar uma campanha incisiva de abertura de conta salária. Eu trabalhei para um sindicato que, aliás, hoje é filhado da UGT, que é o Sindic 15 de Campinas. E lá, o Luiz Sferra era o secretário-geral. Eu nem sei por onde mais anda o Sferra, parece que nem está no movimento sindical mais. E ele criou lá uma cooperativa de crédito. E foi muito interessante e facilitado por o empregador ser o único que era o tribunal. Era fácil fazer a parte operacional da cooperativa de crédito, diferentemente de se fazer uma cooperativa de crédito de vigilante, de comerciário, é mais complicado. E eu me lembro que, no primeiro ou no segundo ano, todos os servidores lá da região que tinham filhos conseguiram comprar material escolar pela cooperativa. Jura, assim, digamos, jura era 8%, lá fazia 2%, 1,8%. Cooperativa de crédito, não seria uma forma do movimento sindical ter uma saída, ter uma alternativa para os trabalhadores frente aos cartões, aos abusos dos cartões? Com certeza, desde que tenhamos também lastro. Porque é fundamental você ter o banco operador, operador de recursos, tipo BNDES, outro banco, e esse dinheiro sair também em condições favoráveis, em condições diferenciadas para a cooperativa de crédito. Que no ABC, lá na região do pessoal, das montadoras, tem, está certo, funciona maravilhosamente bem. Eu conheço no Paraná, conheço no Rio Grande do Sul, tem várias cooperativas de crédito em Minas Gerais que funcionam maravilhosamente bem para categorias específicas, está certo? Isso, inegavelmente, está certo? É um controle, é uma gestão, está certo? Diferenciada. Agora, como nem todos têm essa possibilidade, nem todos têm esse acesso, está certo, de se organizar em cooperativa de crédito, resta aí justamente o mercado. E ali você percebe o seguinte, como o nosso companheiro aqui estava dizendo, está certo, Reginaldo? Olha só, você entra em qualquer loja hoje, Cunha, para comprar um produto, normalmente tem uma pessoa te oferecendo o cartão de crédito da loja. O banco está lá dentro, o banco fica lá dentro da loja. Agora, veja só, a desinformação, esse é que é o trabalho que a OGT está fazendo, está certo? Que o Ricardo Patá pegou isso direitinho e vamos fazer, está certo? Já começamos. É a falta de informação do consumidor, porque na hora que chega, eu caí na dessa, está certo? Cheguei, vou dar um nome aqui aos bois, na Leroy Merlin, para comprar um produto, o senhor não quer um cartão de crédito da Leroy Merlin e pode parcelar em 10 vezes? Digo, não, mas eu quero pagar, está certo, a vista, mas é a mesma coisa em 10 vezes, está certo? Eu não entendo isso, você pagar a vista sai no mesmo preço que você comprar no cartão parcelado em 10 vezes. Eu digo, bom, tudo bem, vamos fazer o cartão, tudo bem. Quando me chega, não é cartão de Leroy, Leroy está lá o nome, é do Itaú, está certo? Que cobra, meu querido, está certo? Eu tive o cuidado aqui, de ir para essa manifestação hoje de manhã, conversar com o Ricardo Patá, e eu fui em busca de várias faturas de cartão de crédito, tem alguns companheiros aí, inclusive algumas próprias, está certo? Aí quando eu vi a história, está certo, do custo efetivo total, está certo? Esse é que é o de lascar. O consumidor, está certo, o que utiliza cartão de crédito, não tem ideia do que é isso. Ele chega para comprar um carro, comprar um aparelho acondicionado, etc., o jura é 0,49%, alguma coisa assim, tudo bem. Mas o danado do, mas ele não, ele jamais vai saber o que é o custo efetivo total. E tem mais, se ele perguntar, o vendedor não sabe explicar. Ele só sabe dizer, não, isso aí são despesas da operadora, está certo? Somente isso, está certo? Olha, vou te falar uma coisa, está certo? Eu pensei que isso aqui fosse o máximo, o custo efetivo total de um determinado banco aqui, está certo? Está em 380% ao ano, ao ano. Aí eu digo, isso é demais. Aí depois eu fui olhar a outra, está 400%, fechadinho. Outro banco, 400%, eu digo, não, não tem mais do que é isso. Aí eu fui olhar a outra, 401%. Meu Deus. Eu digo, não, espera aí, não, parou por aí. O outro, 405%. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Aí eu digo, não, acabou, está bom. Não, tem mais. Um outro banco é 439% com a bandeira Visa. Um outro, para 539%, podendo chegar a 644%. O outro é 660%, meu amigo. Olha, não tem fim. Isso, o Cunha. Olha, então... Um minuto, senhor Reginaldo. Então, na falta dessas informações, o consumidor, está certo? Precisa ser orientado, pelo menos para perguntar e conhecer o que danado é essa história, está certo? De CET, que é o custo efetivo total. Não vá na onda somente do juro, está certo? Mínimo, alguma coisa assim. Porque o que está dentro do custo efetivo total são todas essas outras penduricalhos, está certo? E tarifas disso, aquilo, aquilo, outro, aberto de conta. Quer dizer, é um pacote. É um pacote, meu companheiro. É um pacote, está certo? Perfeito. Isso aí é que a gente precisa desmistificar. Você vai falar, Reginaldo, mas eu quero passar para o Zé Roberto Cunha, dos sindicatos economistas, antes, fazendo aqui um comentário. No início do programa, eu disse o que eu considero, dois ou três requisitos, aqui não são todos, que para uma nação ser desenvolvida. Mas há uma marca que caracteriza o subdesenvolvimento, é a desinformação. Isso vale desde a saúde pública até a questão dos juros. A desinformação é uma das doenças do subdesenvolvimento. Então eu queria ver com o Zé Roberto Cunha, como é que ele pensa, como é que a gente pode levar essas informações à população, como é que nós podemos municiar o cidadão de defesas perante, isso aqui é criminoso, pegado, desculpa, encosta o camburão, né, gente? Encosta e leva, né, pô? É 500% de juros ao ano, isso é crime. Antes do companheiro Zé Roberto falar, só um detalhezinho, tá certo? Se você for na Praça da Sé, ali, entendeu, Reginaldo, e pegar um agiota, você vai tomar dinheiro emprestado a 10%, certo? Talvez. É mais barato. Só que o agiota vai ser preso, né? Porque é contravenção, agiotagem, tá certo? Como é que você, óbvio, 19%, 20% ao mês, tá certo, oficialmente? Perfeito. Cunha, palavra com você. Bom, eu queria unir o que você comentou logo no início do programa, que um país desenvolvido deveria ter, dentre outras características, duas delas. Primeiro, uma educação pública de qualidade. E o segundo, você falou taxas de juros mais normais. O custo do dinheiro ser mais barato. Mais barato. E juntar com o que o Pegado falou. Realmente, não só o trabalhador é desinformado, como ele é enganado. Por quê? Porque ele recebe o cartão de crédito. Ou também, se pudesse falar, o cheque especial. E ele não sabe quais são as condições que ele tem para utilizar o cartão de crédito. Primeiro, porque ele não é educado em casa ou na família, em geral, não tem educação financeira. No Brasil, as escolas também não ministram educação financeira. Você fala, mas isso é ministrável? Em vários países do mundo isso acontece. Educação financeira vem de casa, vem da família. E eu acho mais, as financeiras e os bancos deveriam também ter programas de qualificação, de educação do trabalhador, para entender que tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial é para ser utilizado, qualquer um dos dois, em situações especiais. Perfeito. Não é o dia a dia, não é um aumento de salário que ele tem ali. Ele não sabe disso e é enganado. Perfeito. Então, a educação deveria, a menor maneira de informar ou de evitar a desinformação é dando uma educação pública de qualidade. Sem isto, sempre o trabalhador será enganado. Por quê? Primeiro, a publicidade dessas empresas, do setor financeiro, ela é excepcional. Ela tem uma série de métodos psicológicos que convencem você a ter um cartão de crédito. Às vezes é uma questão de status. Você recebe dourado em casa, você fala, bom, isso é um aumento para mim, é um benefício para mim. É um benefício entre aspas. Às vezes é melhor não ter o cartão de crédito. Eu vou terminar dando um exemplo. Por ser economista, onde nós trabalhamos, sempre as pessoas estão com alguma dificuldade financeira. e nos perguntam qual é a melhor saída. Primeiro é liquidar as dívidas, não tem que discutir mais nada. Já é difícil. Segundo é quebrar, queimar o cartão de crédito. E depois, não ter o cheque especial. Até que ele aprenda a ter um controle, o que é difícil, porque não tem um salário elevado. Mas mesmo pessoas que têm salário elevado também incorrem nesses riscos. É melhor não ter o cartão de crédito e não ter o cheque especial até que ele aprenda a viver dentro do orçamento dele ou que ele aprenda que o cartão de crédito e o cheque especial é para situações excepcionais, não para o dia a dia. Perfeito. Reginaldo Sena, você que é do Instituto de Defesa do Consumidor. Eu moro em Guarulhos, lá no Taboão. E aí comprei numa loja qualquer e quando eu fui pagar a conta, vi que tinha levado uma facada que cobraram juros da buzinha, tarifa que não me avisaram na hora. Só depois, na hora da fatura, que eu fiquei sabendo desse pacote aqui que o Pegado apresentou. Como é que faz? Procura você, vocês entram com o processo? O primeiro lugar, ele tem que pagar a dívida. Ele não pode deixar de pagar a dívida para não entrar com a ação. Tá certo? Esse é o fato. Nós não investamos com a ação resistível porque nós não acreditamos que o consumidor tem um resultado muito prático, além de ser o processo caro. Correto. A nossa entidade não é um escritório de advocacia. Perfeito. Nossa entidade tem carros de som. Tá. Nossa entidade não tem advogado para entrar com a ação. Tá. Se você montar um escritório de advocacia, você ganha dinheiro. Entendi. Guarulhos é a única cidade no Brasil que tem uma entidade de defesa do consumidor que usa carro de som em porta de banco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, nesse aspecto da taxa de juros, ele é fundamental que o trabalhador, e aí eu não acredito, o banco não vai fazer isso nunca. Não é? Vai ser. O banco jamais ele vai educar o trabalhador para ele não consumir. Ele vai fazer ele gastar mesmo, cada vez mais gastar muito. Então, a nossa visão é caminhar na linha que o IPH do está indo, mais de uma pressão social, mais de preparação para o trabalhador. É hora de dar o calote. O calote é a conta salário. O calote é agora. O trabalhador, quem decide como receber o salário é você, não é o seu patrão. O cara vai abrir uma conta. Hoje a lei diz que você pode chegar em qualquer banco, abrir uma conta salário, e o banco é obrigado a abrir conta salário para você, mesmo que você esteja com 150 protestos no catório e 280 serasas. O banco é obrigado a abrir conta salário para você. O seu patrão falou. O patrão, você tem a minha conta aqui. Agora, você deposita aqui. Você pode fazer isso. Então, e a questão dos juros que a presidenta está pegando vai mudar, viu, Frazinho? Se prepare, porque logo, logo nós vamos vir a palavra juros. Juros é um negócio que é muito ruim para o banco. Então, os bancos deram um chute na canela da presidenta, depois os marqueteiros começaram a pensar. Caramba! Descobrirmos aí a grande sacada. Pô, do gato. Nós temos que tirar essa coisa de correção. Nós temos que tirar essa coisa de juros. Agora vai ser o custo efetivo total. Eu fiz uma simulação de empréstimo, empréstimo de pessoas jurídicas. Ontem, eu até ia trazer imprimos, mas acabei esquecendo. Empréstimo pessoal, o custo efetivo total é de 401%. Então, daqui a pouco vai mudar o custo. E vão vir com a tal da lista positiva, que é um outro tema importante. Um cadastro positivo. Um cadastro positivo, é. Perfeito, perfeito. Os bancos defendem o capitalismo sem risco. É o capitalismo que eles defendem. Eu queria aqui passar uma rodada de perguntas de pessoas que nos assistem, são até alguns, a bitueza aqui do Câmara Aberta, que é o caso do Jaime e do Bonfiglioli. E eu vou passar para o Cunha dos Sindicatos de Economia. Depois, pegado, eu tenho perguntas para você aqui. Bravo. Pergunta, a carga tributária brasileira não seria também um dos motivos para os juros altos cobrados em nosso país? Tem relação entre uma coisa e outra? Tem relação, sim. E qual que é a relação? No empréstimo, em qualquer operação financeira, você tem cinco ou, às vezes, seis impostos embutidos. Isso também tem influência na questão da taxa de juros. Não é o componente mais importante. Mas, respondendo de forma objetiva, ele também tem influência, sim. Ok. E tem uma outra pergunta, talvez, seria o caso de você também responder aqui. Vamos aproveitar. Todos aqui têm conhecimento, mas, digamos, você tem um saber técnico, mais centrado. Márcio da Vila Maria. Por que ninguém fala nada sobre as altas taxas de juros e mais a correção monetária que todos os governos praticam, inclusive o federal, quando o coitado contribuinte atrasa algum pagamento de algum imposto? É importante lembrar que, até dois meses atrás, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil praticavam altas taxas de juros em seus cartões de crédito. Aliás, até para complementar aqui, Márcio, o que você disse, nós fizemos uma coletiva de imprensa no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e lá estava o Luiz Teodoro, que é um empresário conhecido lá da cidade. E ele disse o seguinte, a gente fala só dos bancos privados, mas o governo do Estado está cobrando 3,5% nas dívidas de SMS. Quer dizer, também, o sujeito já está devendo, o empresário já está devendo. Se você bota 3,5% de juros por mês, aí você torna a dívida impagável, não é verdade? Sim, tudo. É, e os bancos estatais também não estão cobrando as menores taxas do mercado, não. Tanto para o cartão de crédito, cheque especial, tudo bem que a presidente está fazendo um grande esforço nesse sentido, mas os bancos oficiais também têm um peso muito elevado nessa questão da taxa de juros. Eles também estão cobrando taxas muito elevadas. Ainda que tenham iniciado essa caminhada, o que é um fato positivo, temos que reconhecer, mas ainda estão longe de conseguirem, vamos dizer assim, serem bastante atraentes para o consumidor. Perfeito. Olha, todo programa a gente tem uma reportagem que a gente chama de externa, né? Então eu queria chamar a externa, mas avisando primeiro do que se trata. Houve no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, na Rogenebra, ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de São Paulo, um debate importante do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, e a Daiane, que é da agência sindical, esteve lá e falou com o Luiz Herondina, que é uma deputada, uma pessoa muito séria na política brasileira, e com outras pessoas que estão, digamos, mobilizadas em busca da democratização da comunicação no Brasil. Porque se não houver a democratização verdadeira da comunicação, a gente não vai ter nunca essa informação que precisa ser massificada para a população, porque os interesses dos patrocinadores falam mais alto. Então vamos à reportagem, daqui a pouco voltamos com o Canindé Pegado, com o Cunha e com o Reginaldo Sena. A sede do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo foi palco de debate da campanha por um novo marco regulatório para a comunicação. O evento, realizado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, aconteceu dia 4 de abril, em São Paulo, e contou com lideranças sindicais, políticas e de movimentos sociais. Luiz Herondina, presidente da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, ressaltou a importância da mobilização para garantir a democratização da comunicação. Não dá para esperar do Parlamento que o Parlamento simplesmente esteja aberto, porque ele tem interesses muito claros, os membros do Parlamento, que são concessionários de otorgas, são concessionários de veículos de comunicação de massa, afrontando a Constituição Federal no seu artigo 54, afrontando a legislação infraconstitucional que proíbe que detentor de cargo público e de mandato popular possam ser concessionários. E isso não se resolve por quê? Porque depende do voto de quem tem interesse direto, pessoal, nessa questão. Para Altamiro Borges, o momento é favorável ao debate. Fiquei muito feliz com essa plenária. Muito feliz com essa plenária. Essa plenária mostra uma disposição. Várias entidades, mostra uma disposição. Eu acho que a gente está num clima bom, está entrando num clima bom. Rosane Bertotti, coordenadora do fórum, ressaltou a importância da participação dos movimentos sociais. Prefiro dizer que não existe um caminho único. Eu acho que um projeto de emenda popular, ele pode estar neste processo, nesse âmbito da campanha. Agora, não apenas um projeto que se torne um processo de assinatura. Desde que você faça um grande processo de mobilização social. É manifestação hoje, manifestação, fazia o ordenamento. O debate prosseguiu aqui durante a entrevista, mas é que aí não tinha som nem as parabólicas. As parabólicas pegaram o ministro, por ocasião, a casa dele caiu. Eu quero lembrar que, acho que ele era no governo Itamar Franco, é o Ricúpero. É o Ricúpero, é o Rubi Ricúpero. É até gente boa, até com boas posições políticas. Mas cometei um deslize. O nosso programa, ele passa também ao vivo em Guarulhos. Eu tenho muitos amigos em Guarulhos, tenho pessoas da minha família em Guarulhos, então eu quero aproveitar e mandar um abraço aos guarulhenses que nos acompanham ao vivo e dizer que pode telefonar aqui e mandar perguntas de Guarulhos e coisas do gênero, reclamações e coisas trabalhistas e tudo mais. E por falar em Guarulhos, eu quero mostrar o jornal que chegou da gráfica hoje, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, jornal sindical. Pressão sindical aumenta valores e benefícios na SEW, mobilização dos trabalhadores foi fundamental para avanços e evento dos 49 anos, reúne categoria e lideranças. Tem aqui o prefeito local, que foi metalúrgico, o Sebastião Almeida, o Paulinho da Força, o Pereira, presidente de Cata, a Janete Petá, que foi metalúrgica também, hoje é deputada federal, e o Major Olímpio. E uma outra chamada, o Sindicato atua por melhorias em vários bairros. Eu quero mostrar essa matéria porque eu trabalho lá para o Sindicato e eu liguei, sou repórter, eu liguei lá para o professor que é líder do bairro, Dona Iracy, essa matéria aqui, essa matéria está na página 9, o Sindicato pressionou e finalmente estão canalizando dois córregos lá, arrumando, porque dava enchente nas residências. Aqui tem a população do Jardim Paraíso pedindo uma rua de lazer e me chamou muita atenção um problema na Vila União, que é uma UBS em frente ao clube de campo. Tem até um trabalhador com a perna toda cheia de ferida, foi lá na UBS e não tinha médico. E o agente comunitário de saúde, como não abre em concurso, desde dezembro o coitado do agente não dá para visitar todas as casas. Faltam agentes comunitários de saúde, que é o médico de pés descalços, que o Mao Tse Tung inventou lá na China, que aqui no Brasil funciona maravilhosamente bem. E está faltando. Então tem uma pressão aqui dos sindicatos e dos moradores para contratar médico e agente de comunitário de saúde. E o movimento sindical tem que fazer isso mesmo, tem que romper a fronteira da porta de fábrica e para as ruas como a UGT fez hoje. Aliás, pegado, onde será o próximo ato? Quando vai ser? Como é que vocês estão pensando em fazer essa mobilização dos cartões de crédito? Olha, o presidente Ricardo Patá, o presidente da UGT, tomou duas iniciativas importantes, certa parte dessas mobilizações. O primeiro foi de que nós vamos nacionalizar toda essa mobilização, porque a UGT tem UGTs estaduais em todos os estados do Brasil, então dá para a gente fazer essa atividade. Nós vamos fazer, e aí o nosso secretário de economia da UGT aqui, o Cunha, já está sendo chamado, convidado pelo Ricardo Patá. Democraticamente escalado. Democraticamente, está certo, para elaborar uma pesquisa onde nós façamos o seguinte, Reginaldo, nós vamos fazer. E aí, com toda certeza, você também pode ser um colaborador, nós estamos na mesma linha aqui de entendimento, mas nós queremos elaborar uma pesquisa onde peguemos todos os agentes financeiros e as operadoras de cartões de crédito. Nós vamos colocar, está certo, ali nessa pesquisa, o que é que cada um cobra, está certo? De juros mensais, está certo? O saque, o pagamento fracionado, está certo? E, enfim, a nossa famosa, o famoso custo efetivo total, está certo? Que é onde a carteira é verdadeiramente abatida. Nós vamos mostrar, então, no ranking, está certo? Isso daí. Vamos publicar, Cunha, está certo? Vamos fazer isso em metrô e tudo mais, numa linguagem bem simples, para quando o trabalhador, o elemento de classe média, coitado, está certo? Quiser fazer alguma operação, ele puxar aquilo do bolso, está certo? E ver o seguinte, olha, esse banco aqui é o que menos rouba, está entendendo? Então, esse daqui cobra o menos, o juro menor, está certo? Ele tem a opção, está certo? De escolher. E, se não der, vai para outro, vai procurando, está certo? Mas, pelo menos, conhecer isso, que é o que falta no Brasil. Essa é uma iniciativa. A segunda é a seguinte, nós vamos fazer também, como fizemos no período que coletamos quase um milhão de assinaturas de trabalhadores no Brasil, para entrar com o projeto de iniciativa popular, para fazer com que a correção do FGTS, está certo? Fosse uma correção digna, está certo? Hoje, também, a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma coisa mínima, está certo? Isso não é um... Não podemos nem dizer que é uma correção. Isso é uma salvaguarda besta, está certo? Que não interessa a ninguém. E nós entramos com o projeto de iniciativa popular, está tramitando na Câmara dos Deputados. Isso é fácil, fácil da gente coletar um milhão de assinaturas, está certo? Pelo Brasil inteiro, para sim, está certo? Aí, entrar com o projeto pedindo a redução de juros, está certo? Processar, aí, ter medidas coercitivas em cima de quem utiliza, né? De má fé, realmente, contra o consumidor. Então, são propostas concretas mesmo, para a gente entrar, certo? Nessa seara, para estender para o Brasil inteiro. E a garota propaganda dessa história, no bom sentido, vamos dizer assim, é a própria presidenta Dilma. Ela está afim, está certo? De resolver, também, esse assunto, tá? E a UGT está bem aparelhada para essa história. Só num detalhe, também, que eu ia comentar com vocês, o seguinte, ainda como você percebe a má fé dos bancos. Eu estava aqui observando que, desde 2006, existe a possibilidade de você fazer a portabilidade das suas contas, está certo? A portabilidade da conta é o seguinte, é você transferir, por exemplo, o saldo que você tem, o saldo devedor que você tem no banco X, para um outro banco que cobre juros menores. Desde 2006 existe isso, tá? Mas é tão difícil ocorrer essa situação, porque você tem que ir pessoalmente a um banco, depois ir a outro banco, está certo? E isso termina as pessoas desistindo, está certo? Então, agora, depois dessa questão da mudança da caderneta de poupança, essa novidade aí, está certo? Que nós concordamos, não teve problema nenhum, está ok? O governo está baixando, está certo? Uma normativa aí, tá? Onde o elemento que quer fazer a portabilidade, ele deve ir apenas naquele banco que vai cobrar um juros menor, está certo? E resolver o problema ali. Perfeito. Pronto. Eu quero pegar uma dívida da portabilidade, para dizer que a grande amadilha nela, que é o que o governo está divulgando, que você fique muito esperto com relação a isso. Olha, você fez uma dívida de 36 meses, está certo? Você já pagou a metade da dívida. Tá. O juros é alto e tudo mais. Aí você vai no banco fazer a portabilidade, você der para o banco B, aí você vai no banco A, tem uma dívida que você já pagou a metade. Aí você vai no banco A fazer um empréstimo, para quitar aquela dívida com a ideia de que você está pagando, está pagando um juros menor para quitar aquela dívida lá. Não esquece do custo efetivo total. Tá. Porque é uma amadilha perigosa. Depois que inventaram o modismo da portabilidade, primeiro foi portabilidade e plano de saúde. Não, da telefonia. Depois portabilidade e plano de saúde. Agora portabilidade e dívida. É uma amadilha. Transferência de dívida é boa. Se eu fiz o financiamento da dívida no mês de março, agora de uma taxa de juros de 2,5. E um mês depois, mês de abril, eu vou colocar um banco que tem lá 1,9 e 1,7. Compensa. Agora, para uma dívida que você já está na metade dela em diante, cuidado, você pode ficar mais cara do que então é só essa. Deixa aqui o tempo. Não, perfeito. Para você pegar, para o cidadão tomar cuidado, é uma amadilha. A portabilidade vai dar mais dinheiro aos bancos. E lhe garanto. Os bancos agora vão criar facilidade para isso acontecer. Então, veja só. Evidentemente que o elemento vai encontrar as melhores condições. Ele não vai sair para entrar em uma enroscada pior ainda. É porque aí ele está pegando... Está entendendo? Isso daí... Quitativo, pega mais mil reais. Está certo? Pois é. Então, quer dizer, ele vai buscar as melhores condições. Ele tem uma oportunidade que não tinha. E aí precisa ensinar isso. Então, precisa ter... Exatamente. Precisa mostrar uma amadilha. Precisa passar essas informações. Está certo? Claramente. Para fazer a portabilidade, ou qualquer transação com o banco, você toma aquela pilulinha, que é fundamental. Antigamente, no meu tempo, tinha a pilula do Dr. Ross, que era boa, salvava tudo. Porque lá curava de encravada até bronquite. Toma a pilulinha da informação. Aí você se informa, aí você vai lá devidamente com a sua imunidade garantida para não ser assaltada. Quero mostrar aqui alguns materiais sindicais. Sempre nós mostramos no programa. Que é o que nos mandou, gentilmente, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. É o quinto congresso do Sindimetal. Um novo olhar para a sociedade. O convite vai acontecer de 31 de maio a 2 de junho. O local é o Hotel Estância Atibainha, na rodovia Dom Pedro, quilômetro 55, em Nazaré Paulista. E está assinado pelo Isaac do Carmo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para a diretoria, para o Isaac. Ele, às vezes, vem aqui ao programa, se desloca e vem aqui ao programa. É uma das boas lideranças jovens do movimento sindical. Eu acho que tem um potencial muito grande esse rapaz. Gosto muito do jeito dele. Sempre muito preciso no que fala. Tem muita convicção política. Precisa de quadros assim no movimento sindical. Queria registrar aqui também outras participações. E essa aqui é absolutamente indispensável. Que é o Nildo Nogueira. Com quem eu me encontrei agora, na semana passada, no aniversário do pavão lá na... Como é que chama? Na Latávola. É, no Latávola, na Bela Vista. Então, eu encontrei o Nildo lá, que fazia tempo que eu não via. O Nildo diz o seguinte. Primeiramente, parabenizo o presidente da UGT, que é o Ricardo Patá, pelo trabalho que está sendo feito contra os cartões de crédito, esclarecimento, etc. Os agiotas são perseguidos e até apresos, diz o Nildo. E hoje, os bancos são verdadeiros agiotas e nada se faz para proibir esses juros absurdos. Eu vou interrogar o nada aqui. Minha sugestão, a população é que pare de usar os cartões de crédito e o cheque especial, que cobram juros altíssimos, e sim que negocie com o gerente do banco para que baixe o valor e faça o empréstimo pessoal para pagar a dívida dos juros mais baratos. Então, o Nildo fez aqui uma série de considerações e eu só discordo aqui do advérbio, viu, Nildo? Nada. Não, tem muita coisa sendo feita. O próprio pronunciamento da presidente Dilma no dia 30, véspera do 1º de maio, foi surpreendente, porque não é comum no mundo o presidente da República enfrentar o sistema financeiro. Aliás, eu registro aqui, sempre falo essa história. O Fernando Henrique Cardoso, que saiu em defesa dos bancos agora, a gente deve saber por que está fazendo isso, nomeou como ministro da Agricultura um banqueiro que tinha sido o caixa de campanha dele, que era o dono do Bamerindos. Quer dizer, o banco, que é justamente o algoz do agricultor, foi colocado lá no poder. E o ex-presidente da República, o Geisel, que todo mundo tem reputação, que o cara era alemão, era cheio de seriedade, tudo conversa. Nomeou como ministro da Indústria e Comércio um banqueiro da Bahia que tinha dado um cheque sem fundo, que não honrou sequer um cheque administrativo do banco dele lá, que era o Calmão de Sá. Então, essa história dos bancos aqui, é duro fazer alguma coisa contra os bancos, mas é preciso fazer. E a briga é tão antiga que lá na Comédia do Dante, eles estão num dos círculos do inferno, não sei se é no sétimo ou oitavo, então, pegado e todo, a briga com os bancos aqui é véia. Mas o problema de conseguir o preço, é que o banco, o gerente parte do pressuposto, e você, está certo, já é caloteiro, está entendendo? Esse é o problema, já é evado de má fé. E é, são vocês, só que você vai negociar com o gerente, vai baixar juros. Está entendendo? Vai baixar juros. Está aqui, o cara diz aqui, o presidente aqui do Bradesco, do Itaú, diz, ao baixar os juros, está certo, a inadimplência reduz a queda dos juros. Quer dizer, a queda dos juros reduz a inadimplência, na verdade. É claro, isso aqui não está descobrindo, está certo, a roda, é claro, está certo. Baixar os juros vai melhorar, está certo, as soluções de pagamento. Mas baixar em que condição, não é? O que eles estão fazendo? Eles estão tirando com uma mão e dando com a outra. Aliás, eu quero insistir na minha sugestão, e aí com o Atar e a UGT, nós já estamos discutindo isso dentro do setor químico. O Cupero Silvão, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Romo Químico, o Serginho da FICFA, nós temos um trabalho muito forte em Guarulhos, no estado de São Paulo, com relação ao fornecimento de sacola plástica. Lembrando que Guarulhos é a única cidade do estado de São Paulo que o consumidor tem direito a sacola para levar suas compras, graças a essa luta do setor químico. E nós vamos discutir para dentro das convenções coletivas, e deixo a proposta aqui, que nas convenções coletivas venha a cláusula que obrigue as empresas a abrirem conta salário. Perfeito. Porque aí diferencia. Veja que tem empresa dizendo que nós estamos interferindo na vida do cidadão. Não. O cidadão tem a conta bancária dele, e relação de trabalho nenhuma pode interferir nisso. Então eu penso que se você tiver a conta salário, e deixo a sugestão para vocês, nós dentro do movimento sindical do setor químico, já estamos discutindo isso. Cláusula em convenção coletiva, conta salário para todo mundo e ponto final. Quando isso acontecer, o trabalhador, o consumidor, vai ter barganha para negociar, viu gente? O que ocorre hoje é que como o cartão de crédito, o cheque especial, o meu salário cai lá dentro, e o banco vai lá e toma, o que acontece? O banco vai negociar para quê? Se todo dia 5 ou dia 30, o dinheiro cai lá e o banco vai me tomar. A partir do momento que o trabalhador tem o salário dele protegido, pegado numa conta salário, ele vai chegar para o dinheiro do banco e dizer, meu irmão, vamos conversar, olha o que você quer fazer. E lhe garanto, juiz nenhum vai mandar apenhorar a conta salário. Não vai. O que acontece hoje é diferente. Então, conta salário, o que é conta salário? É aquela que você vai receber o dinheiro, vai ter um cartãozinho só, você vai sacar, e a lei diz que você pode autorizar o banco automaticamente a transferir o dinheiro da conta salário para a sua conta corrente. Uma cartinha de seis meses, quatro meses, um ano, ou então, cada depósito da conta salário, você liga para o banco e fala, olha, transfere mil, transfere 500. Então, a dica que eu deixo aqui é conta salário. É uma forma que o trabalhador tem de se proteger e ele vai ter barganha para negociar a taxa de juros. Perfeito. Essa é a sugestão que eu deixo aqui. Eu, depois do programa, quero conversar com o Reginaldo, ou em outra ocasião, para entender melhor isso, que lá na agência sindical nós queremos massificar essa ideia, porque eu achei que é uma ideia realmente interessante. Vai ao encontro do interesse do bolso da população. O Robson Gazola, que é a diretor aqui do programa, pergunta e eu passo aqui para o Cunha, dos sindicatos economistas. O que o senhor acha da conduta da presidente Dilma que para baixar os juros dos estatais e privados, baixou juros e também está enfrentando os banqueiros privados? É uma conduta boa, eu quero crer. Sim, e não é só no Brasil. Em qualquer país do mundo, há uma forte vinculação entre o setor financeiro, o setor governamental e o setor empresarial. Mas podemos dar um exemplo. Tem um filme que foi lançado ano passado e o título em inglês é Inside Job. A tradução ficou um pouco deslocada, que mostra que, desde o início do governo Reagan até os dias de hoje, o mesmo conjunto de profissionais do mercado financeiro de Wall Street tem influenciado a política econômica norte-americana. Então, veja que nem nos Estados Unidos os presidentes têm enfrentado de forma tão agressiva ou tão firme, vamos dizer assim, não agressiva, o setor financeiro, especificamente, no caso, Wall Street, que é a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E eu acho que essa posição da presidente Dilma é extremamente benéfica. Ela não pode se omitir de uma situação dramática para o país, que o Brasil está entre os três países com taxa de juros mais elevadas. A remuneração que nós temos pelas aplicações é muito baixa quando comparada com a taxa de juros elevada. e quando ela enfrenta de forma firme, não no sentido de confrontar por confrontar, mas com base técnica, com interesse social, eu acho que é uma atitude louvável que ela está tendo nesse momento no país. E de maneira equilibrada. Não é algo exagerado. Não, não. É de maneira equilibrada. Está colocando sua posição como chefe de Estado, chefe de governo e também como cidadã, porque ela também conhece o dia a dia da economia, o dia a dia das necessidades sociais. Perfeito. Até porque o papel de um dirigente é defender a sua coletividade. Seja ele um líder religioso, seja ele um presidente de um time de futebol, um dirigente sindical ou um governante. Então, eu quero crer que ao tomar essa atitude, ela tem que dar um encontro da própria natureza da sua atividade, que é defender o interesse público. E dos bancos que você fala da influência nos Estados Unidos, nós vimos a crise da subprime, a irresponsabilidade que foi aquela farra do boi, e depois o Estado é que pagou a conta. Como o Estado é mantido pelo cidadão, especialmente pelo mais pobre, adivinha quem pagou a conta. Não é pegado? Perfeito. Temos outras perguntas, várias já foram respondidas. Eu queria, nós estamos chegando mais ou menos ao final aqui do programa, eu queria perguntar ao original do Sena, como é que eu faço se eu sou morador de Guarulhos e região para chegar no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e se tem um site? Nosso site é idecombrasil.org.br, idecom corrente de navio no final, idecombrasil.org.br. A nossa sede está no centro de Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato, 323, centro da cidade de Guarulhos. O telefone é 288-5001 e também temos um 0800-721-0552. Somos a entidade nacional porque com a internet não existe fronteira. Então, nós atendemos e orientamos consumidores de todo o Brasil. Perfeito. E vocês são atidos por que meio? Qual é o... A nossa entidade são os consumidores. Nós temos uma conta bancária no site, recebemos doações, consumidores que estão com o problema que a gente resolve fazem contribuição voluntária, é assim que a entidade é mantida. Perfeito. A Dagmar, da Vila Mariana, pergunta, quem poderia me explicar o que, de fato, o governo fez no rendimento da poupança? Não dá mais tempo. Te recomendo que leia o artigo do Delfim Neto hoje na Folha de São Paulo porque eu achei um artigo muito esclarecedor. Pegado. Então, você já disse que haverá várias frentes de ação na luta, não só na questão dos cartões, dos juros também, porque o GT está engajada nessa luta nacional pela redução dos juros, certo? Com toda certeza. isso aí passa, passa não, é uma bandeira, não é? A UGT, um princípio, inclusive, definido desde o nosso congresso de fundação, que é nós trazermos os juros no Brasil para patamares realmente dignos, patamares realmente de país onde a classe média possa efetivamente ter condições de utilizar, está certo? do crédito sem ter essa necessidade de estar sendo guilhotinado. Falar em guilhotina, a nossa guilhotina ficou hoje, depois do ato lá da Brigadeiro Faria Lima de frente ao VISA, foi lá para o viaduto do Chá, está certo? Então, é a guilhotina mesmo, está certo? Para valer, se você puser a cabeça e baixar a lâmina lá, arranca mesmo, está certo? Por isso que está bem amarradinha lá, roda, está certo? mas as pessoas... É um banqueiro lá para fazer o teste na lâmina. Mas chamou muita atenção, muita gente, muita gente pôs lá a cabeça na guilhotina, até para ser fotografado mesmo, está entendendo? Assim, não sei se está para pegar aqui, entendeu? Põe a cabeça aqui, está certo? E foi bastante fotografado, muita gente levou isso para o item, essas coisinhas, está certo? Redes sociais. Redes sociais. Muito bom. Então, só para contextualizar, o companheiro Ricardo Patata, está imbuído com a UGT de uma forma geral. Vamos fazer uma reunião no Rio de Janeiro agora no dia 25, para potencializar mais essa campanha. E nós, evidentemente, é uma campanha que não é de uma mão só, está certo? Isso aí é para todos os atores sociais também atuarem, participarem. E hoje, eu fiz um trabalho de distribuição de panfleto na Faria Lima, na hora que fechava o sinal, os carros paravam, alguma coisa assim. Eu vou dizer uma coisa a você, Reznal, 90% das pessoas que eu entregava, está certo? Isso aqui é uma campanha para redução dos juros, do cartão de crédito. 90% da resposta era essa, demorou, está certo? Demorou, compreendeu? Era desse jeito, porque todos são afetados, está certo? Por essa droga dos juros altos do cartão de crédito. Então, a nossa campanha vai ser realmente para valer, está entendendo? e temos com certeza nessa esteira aí o apoio de todos os setores da sociedade, mas a gente quer dizer aqui, está certo? Que o governo federal é muito importante nesse processo também, dando a linha para que nós possamos enfrentar esses banqueiros malditos. Correto. Eu quero agora passar ao representante sindicato dos economistas, o Cunha, agradecer também a presença de todos e dizer como é que faz o contato. Eu sou economista, eu sou estudante de economia, eu quero conhecer melhor o sindicato. Qual é o contato? Como é que eu faço? Bem, o sindicato fica aqui no Paquembu, aqui perto, na Alameda Almirante Pereira Guimarães, 211. O telefone é 3872-9880 e nós não atendemos exclusivamente economistas e estudantes de economia, não. Nós também podemos dar orientação para a população que esteja interessada em obter informações sobre o mercado financeiro, sobre questões, pendências. Nós temos um grupo de peritos economistas que dá orientação sobre as dívidas, sobre as disputas que as pessoas têm com relação... Isso tem custo? Não, não, não. Isso é gratuito. Que bacana. É lógico que nós estamos tentando formalizar isso de uma maneira que possamos ampliar para outros locais da cidade. Mas, no momento, nós oferecemos na nossa sede. Portanto, estamos à disposição para colaborar. O sindicato, ele entende de que a nossa missão vai além de atender a categoria, é atender a sociedade como um todo. Perfeito. Você até parece que adivinhou o que eu ia dizer aqui no final. Houve eleição na França no segundo turno, domingo, e o Sarkozy foi derrotado. Por que foi derrotado? Porque ele faz parte daquele grupo hegemônico que levou, que quebrou a Europa. Só não quebrou a Alemanha. O resto está uma draga desgraçada. É Grécia, é Itália, é Irlanda, é Espanha, e a França também não anda nas melhores condições. E por que que o Sarkozy foi derrotado? Porque os trabalhadores foram para a rua. A CGT francesa, junto com outras entidades, mas especialmente a CGT, que é muito forte na França, mobilizou os trabalhadores e disse o seguinte, vamos votar, pode não ser o melhor, mas vamos votar no menos pior. E elegeram o socialista, quebrando a espinha dorsal de um dos mais importantes líderes neoliberais da Europa, que é o Sarkozy. Então, se lá, se aqui nós elegemos Lula, reelegemos Dilma contra um projeto que era mais conservador, que tinha que, se nós estamos conseguindo reduzir a taxa de juros, se lá os trabalhadores franceses conseguiram derrotar o governo conservador, qual é a experiência? A experiência é que quando os trabalhadores se mobilizam de forma organizada, você obtém avanços e conquistas. Esse é o caminho e essa tem sido a nossa pregação que há oito anos no Câmara Média Sindical a gente não fala outra coisa, mas dando espaço aqui ao contraditório, às opiniões divergentes, porque aqui é um espaço democrático, porque a TV é comunitária. E ao fazer esse comentário todo, eu quero mandar um abraço então a todos os que nos assistiram, São Paulo e Guarulhos ao vivo. A gente passa na Rede Brasil de televisão, mas também, eu não me lembro agora, no próximo programa eu prometo que eu vou trazer por escrito dias e horários que a gente passa e como é que é a acessa, porque eu passo em 27 capitais também e aí eu trago aqui por escrito e aí eu dou a explicação correta e a informação precisa para vocês. Então, obrigado a todos e a todas que nos assistiram e até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical, Câmara Aberta Sindical, debatendo o mundo do trabalho. na próxima quarta-feira nós vamos falar da inserção do negro no mercado de trabalho e dessa questão das cotas que o STF reconheceu agora que eu considero um avanço jurídico extraordinário no país. Mas, paro por aqui e até quarta-feira que vem.